Na Birmânia, os grafites são ainda uma arte tabu. Os artistas encaram com otimismo as reformas implementadas pelo governo, como a recente abolição da censura à imprensa local, mas lembram que há ainda um longo caminho a percorrer para que o processo de democratização se torne realidade. Até agora ainda não prenderam artistas, nem colocaram pessoas na prisão. No entanto, muitas tiveram de assinar um papel onde se comprometiam a não voltar a fazer grafites. Podemos ser vistos como vândalos, mas não fazemos criações nas escolas, igrejas ou edifícios religiosos. Só utilizamos os espaços que estão degradados. Além do governo, também a população tem ainda dificuldade em distinguir a arte urbana de vandalismo. Os artistas garantem que esta é mais uma forma de expressão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.